Bom dia pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as cuecas que eu trabalho, são essas aqui ó, ótima, maravilhosa, ela não é 100% algodão e essa cueca minha hoje tá no valor de 12 reais que eu passo pros meus clientes e aí deu um aumento né aí eu tô passando agora uma no valor de 15, duas por 25 reais e também trabalho com meia, aqui tem 3 pares de meia, trabalho com meia de todas as marcas essa aqui é porque vem embalada, 3 pares de meia, aí esses pares de meia 3 por 12,90 né, porque também eu vendia por 10 reais, eu aumentei também porque dá tudo mais caro e assim, muita gente não conhece meu trabalho e eu trabalho com lingerie, trabalho com meia cueca e com essa pandemia eu quase não tô saindo e as coisas também tão ficando muito caras, muito caras mesmo, não tá dando pra manter valores igual cueca por 12 reais mas não tá tendo como manter, não tá tendo como manter 3 pares de meia por 10 e assim, eu faço kit, eu ponho a meia, eu ponho carteira, eu ponho 5 tudo isso eu trabalho, com tudo isso é, pouca gente que sabe né, que eu trabalho, mas eu trabalho com todas essas marcas é, além de Natura, Avon, Jequiti e após essa pandemia aí também eu vou começar a trabalhar com brinquedo, né, roupa infantil que eu já vendo, mas aí eu vou voltar quero até falar com o meu fornecedor pra ver se ele tá mandando e é isso aí pessoal, eu trabalho com essas coisas, hoje eu passei aqui pra, só pra dar um alô pra vocês mesmas, eu tô sumida é pós dia dos pais, porque ficou muita bagunça a casa muito desorganizada, porque eu comecei a trabalhar na quinta-feira, assim, intensificar mais as vendas e deixei um pouco de lado a casa e hoje é sexta-feira, hoje eu consegui colocar em ordem, mas tem roupa pra passar e assim vai e dona de casa, vocês sabem né, quem trabalha em casa, cuida de criança, vende ainda começou as aulas do Daniel e e é isso aí, não pode deixar a peteca cair e dias melhores virão, né é só uma questão de de tempo né, tem uma passagem na Bíblia prosverbo 16, 3, fala consagre ó Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos e realmente são bem sucedidos mesmo eu vou mostrar pra vocês só uma a brechinha do meu balcão, como que ficou pós dia dos pais eu montei o kit tudo ali coloquei tudo ali naquela pastileira, né mas olha pra vocês ver tudo zerado e a pastileira de trás lá também ficou tudo zerado o meu balcão esse balcão aqui, esse visor tem essas caixas aqui também que é só pra mim arrumar umas coisas, né e ficou tudo zerado também tá vendo, tem caderno, livro tudo zerado, gente tudo, tudo, tudo aí agora, dia das crianças eu vou postar pra vocês a novidade e tô me preparando para o Natal porque no Natal eu quero fazer a diferença igual eu fiz dia das mães dia dos namorados dia dos pais também pra mim foi igual o dia das mães eu consegui finalizar uma conta minha pendente que sujou o nome devido ao fiado e tudo e tem muito o que agradecer gente do céu eu vendi um kit fiado um kit fiado pra uma cliente minha que já me compra gente, o resto foi tudo no cartão à vista vocês não tem noção da gratificação minha tanto que eu tô feliz agradecendo a Deus por eu ter saído do fiado sabe e as pessoas que me compraram não pagou em dias hoje tá me ligando pra me pagar também sabe então quer dizer que o cano de 38 mil não vai ficar em 38 mil nome de Jesus ele vai zerar porque todos vão me pagar e o Daniel com a bíblia dele aqui aí todos vão me pagar também procurando no privado o pessoal sabe que eu vendo trabalho é porque eu preciso porque ninguém vende nada se não precisar né então quem tem consciência aí tá me chamando e eu tô agradecendo também eu tô na verdade tô falando isso pelo agradecimento das pessoas de ter reconhecido que comprou não deu conta de pagar na data certa e agora tá me procurando pra me pagar de 100 de 50 só que assim quem me comprou fiado e teve seus problemas eu não vou vender mais fiado por quê? porque eu não quero causar problema na vida de ninguém não quero ter uma pedra na vida de ninguém Daniel a mamãe tá gravando um vídeo aqui então é isso aí pessoal é os que me comprou que tá me pagando vai pagar eles podem comprar de mim mas só no cartão porque no cartão a pessoa vai se virar lá com a financeira né e comigo não comigo sempre deixou pra depois mas Deus é fiel e Deus me deu o problema mas também me deu a solução que foi trabalhar e vender gente o dia dos pais eu vendi eu não comprei nada assim de diferente mesmo pra falar assim não eu investi mil reais na natura não eu vendi o que eu tinha de pronta entrega gente foi igual o dia das mães graças a Deus e agora eu tô trabalhando pra montar estoque pro natal porque no natal gente vai vir coisa boa vocês não tem noção porque agora eu tô trabalhando na vista no cartão e assim e no natal eu não vou fazer kit menos de 30 reais gente não vou eu decidi porque eu tô investindo em embalagem cesta e um monte de coisa nova sabe e eu não vou vender kit menos de 30 reais porque na natura não tem como você comprar uma coisa boa menos de 30 reais e não vou fazer de outra marca também porque os que eu fiz mais baratinho de outra marca ficou tá lá na mercearia ainda que eu vou trazer pra dentro que eu tava limpando aqui eu vou trazer mas tipo assim já vou tirar do saco vou voltar pra pastilheira mas não vou fazer kit barato e é isso aí pessoal é o meu muito agradecimento a todos que tá comigo nessa nessa corrida aí tá nesse trabalho que graças a Deus meu filho meu filho deixa aí que graças a Deus é muito duvidou de mim muitos falaram pra mim que cosmético não dá dinheiro dinheiro não dá não mas paga as contas paga tudo que você pensar paga comida paga tudo né e agora vai ser isso aí vou trabalhar com cosméticos não vou trabalhar com outra coisa porque eu sempre trabalhei com uma duas coisas hoje eu vou trabalhar só com uma marca e é isso aí gente meu agradecimento a todos que participou que comprou que adquiriu o seu presente que me deu a força falou vamos vamos que vai dar certo e tá dando certo gente e tá dando certo tá dando certo melhor do que os outros anos tudo porque eu tirei uma coisa da minha cabeça um problema a menos sabe uma fadiga a menos e assim eu tenho muito que agradecer eu não apareci hoje porque hoje eu tô dando uma geral aqui com a bandidão organizada então não tô muito pra aparecer mas o próximo vídeo aí nós vamos falar tá obrigado um abraço fica com Deus e aí